Esse aqui é o nosso amigo Tuca Tá aqui já Alguns dias com a gente aqui no Paraíso Pé da Serra Ele é o nosso mascotezinho Estamos de volta aqui no Paraíso Pé da Serra Encontramos o nosso amigo Tuca Que fica com a gente por aqui Tá sendo reintegrado aqui a natureza Ele foi tratado pelo Paulo É o Paulo que faz parte De uma ONG que cuida aqui da reserva do Aguaí Que é essa reserva que a gente Fica aqui né Cuida, esse santuário ecológico Então o Tuca foi trazido acho que pelo ambiental Já faz algum tempo, mais de um ano eu acho O Paulo cuidou dele Estava bem doente, bem fraco Agora ele está solto aqui ao redor da cabana Para ver se com o tempo ele Se reingressa, se reinsere aí No bando dos demais né Com os demais no caso Daqui eu já ouço o barulho O canto dos tucanos lá Lá no mato Mas por enquanto ele não quis ir Ele preferiu ficar por aqui Né Tuca Quer ficar por aqui perto da gente Da beliscão na gente Da bicada na gente aqui Mas ele é muito querido Muito amável Né Tuquinha É isso aí Tuquinha agora arrumou Ó Lavei ele com meu pé ó Não faz assim Tuquinha Não faz assim tá Não faz assim porque eu não gosto Tua bicada dói Não, não Ó agora foi Agora voou Ele é ligeiro Ele bica mesmo Tá lá o Tuca É isso aí Paraíso Pé da Serra Estamos aqui Soltei as crianças lá Pra ciscar um pouco E a gente tá de volta aí E o Tuca tá lá ó Saber o que é que o Tuca quer fazer ali Tu vai cair tuca Aí dentro desse vaso Tu já derrubou Ó o teu enfeite Enfeite da Zé Ele já derrubou e quebrou ali ó Já moeu tudo ali ó Agora ele quer entrar lá no baú O que tu quer Vai cair nesse baú Nesse vaso aí Nesse vaso de barro aí Tu não tá vendo o bicudo Tu vai cair Hum Deixa eu ver Tu vai cair Deixa eu tirar isso aí Deixa Eu não sei Você tá protegendo ele Olha lá O teu palhaço também vai poupar o gel Ele vai começar a moer o teu palhacinho ali já Ali ó Ó Tá difícil Isso cara Tu vai detonando tudo ao redor aqui Não Tá tudo bem Tá tudo certo Isso aqui ele já quebrou Você viu aquela peça toda ali Não tava desquebrado já Ó Ó Quer derrubar o vaso também Quer Vai cair na cabeça bebê Olha o Eliseu Vai cair lá no vaso Eu sabia Eu sabia Eu avisei Eu avisei que você ia cair Vai lá Vai lá vai Não vai Vai lá vai Vai lá buscar vai Vai ver o que vai dar Vai Ele abre asas e não passa por fundo Ó Ó Tá certo Eliseu Ele abre asas e subiram ali Ele vai ficar ali Ele vai ficar ali Eu vou ter que tapar Eu acho que ele deixou Isso daqui a pouco Será que ele deixa cair Alguma comidinha dele lá dele E nada caiu O que ele tava mordendo ali Caiu né Eu quero buscar Sai Pega pra ti Pera aí Sai daí Isso Vou pegar pra ti aqui Não Eu vou tapar isso aqui O Jamel conhece meu palhacinho aqui Corre Não Não Vem cá Vem cá Não faz Ele pensa que ia lavar a pessoa Daqui 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 Porque tu vai acabar com o meu palhacinho Pera aí Vai pra lá Palhacinho da Zé Daqui a pouco Ele tá olhando pro palhinho Pensa que é um É Chega E vou tapar aqui Porque senão tu vai fazer Vai fazer aí uma cena Desagradável Eu vou ter que te tirar aí Com guincho O meu safado Ó O Tuca tava Tava aqui dentro desse buraco Já preso Tive que tirar esse Tuca daqui de dentro Ó Aqui ó Vem cá Ai caiu lá no fundo Tuca Não alcanço mais Sabia que tinha aqui Ó Ó Ó Ó Vai lá buscar agora Se derrubou vai lá buscar Vai Vai buscar Vai Olha Depois eu vou ter que te tirar Porque tu vai cair no buraco Tuca Não seja teimoso Vem cá Fica calminha aqui Fica Calminha que eu vou fazer um carinho no Ti aqui Tá bom Mas não faz arte aí não Faz arte aí não porque Já derrubou uma peça aqui dentro Ó No buraco Agora eu tenho que ir lá buscar Tá Então tá Vamos lá Vamos lá ver os outros passarinhos Olha que andam Chuvinha aqui no costão Nublado Serração Paraíso Pé da Serra Uma pequena garoa Né Tuca Aqui é assim ó No paraíso Pé da Serra Tem o meu amigo Chico Bicudo Que vem me visitar aqui ó Olha aí ó Onde é que ele tá Vem cá Oi 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 Vem cá Vem cá Bicudo Vem cá Vem cá Vem cá PSDB Vem cá Vem dá uma olhadinha aqui Olha Na janela aqui ó Ó Ó Vem cá Vem Vem cá Vem 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 cá Vem cá Vem Vem cá Vem Bicudo PSDB Aqui ó Olha aí ó Isso Bicão Meu amigo Bicão Fica vontade aí Viu Casa em casa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Cabe Vem cá Vem cá Vem cá Dando um ajeitado aqui Vim limpar Dá um ajeitado, o pessoal está trabalhando aí As máquinas Roncando aí, né Ó, tem um pouco, restou O que restou da família está aí, ó O que restou da família está por aí Ó Ó, paraíso Pé da Serra Ela está o Pedro roçando Lá está o meu amigo Pedro roçando E vocês viram que eu tenho uma visita interessante aqui, né Que é o meu amigo Bicudo, né Está aqui Soltaram ele aqui e ele ficou aí Ele está vindo aí E agora está fritando o meu peixe Ele quase caiu na frigideira quente Onde é que ele está? Está aí, ó A Zema está aqui fritando o peixinho, ó Está igual uma índia Ó, índia velha aqui, ó Tu não vem para cá que está quente, ô bichinho Ô Bicudo Tu não vai querer comer esse peixe aqui Esse aqui é meu Esse aqui é o meu amigo Tuca, ó O que foi Tuca? Quer que tu dá uma... Quer que me morder por quê? Esse aqui é o amigo Tuca Está aqui com a gente Faz alguns dias, né Tuca? Hã? Tuquinha Hum? Esse é o Tuquinha aí, ó Está bravo, Tuquinha? Hum? Vamos voar um pouquinho Esse aqui é o nosso amigo Tuca Está aqui já Alguns dias com a gente aqui no Paraíso Pé da Serra Né? Ele é o nosso mascotezinho, né? É aqui Estamos de volta aqui no Paraíso Pé da Serra Encontramos o nosso amigo Tuca Que fica com a gente por aqui Está sendo reintegrado aqui a natureza Ele foi tratado pelo Paulo É... Paulo que faz parte de uma ONG Que cuida aqui da reserva do Aguaí Que é essa reserva que a gente fica aqui, né? Cuida Esse santuário ecológico Então o Tuca foi trazido, acho que pelo ambiental Já faz algum tempo Mais de um ano, acho O Paulo cuidou dele Estava bem doente, bem fraco Agora ele está solto aqui ao redor da cabana Para ver se com o tempo ele reinsere aí No bando dos demais, né? Com os demais, no caso Daqui eu já ouço o barulho, o canto dos tucanos lá Lá no mato Mas ele, por enquanto, ele não quis ir Ele preferiu ficar por aqui Né, Tuca? Quer ficar por aqui perto da gente? Da beliscão na gente? Da bicada na gente aqui? Mas ele é muito querido, muito amável Né, Tuquinha? Pé da Serra, estamos aqui Soltei as crianças lá para ciscar um pouco E a gente está de volta E o Tuca está lá É isso? Então vamos Oi, Tuca Vem cá, Tuquinha Ó, o Tuca Aqui, peraí Ó, o Tuca está aqui no sofá comigo, ó Aqui está o sofá Estou sentado aqui O Tuca está aqui, ó Olha aí quem está aqui comigo Vem cá, Tuca Aqui, ó Cá Vem, vem Vem cá, Tuca, vem Ó, ronca, ronca Ó, deixa eu tirar o cabo aqui Peraí Deixa eu tirar o cabo aqui Para mim pegar de cima Porque senão O reflexo atrapalha Né, Tuca? Olha aqui, ó Do meu lado aqui Olha, ó No sofá No braço do sofá Que confiado, né? Eu até vou afastar a câmera Para vocês Tendo noção Vem cá, Tuca Não sai do sofá Foi para a janela aí, ó Onde é que o Tuca veio, ó No sofá Que confiado, né, Tuca? Tu é muito confiado Tu é muito cara de pau Olha aí, Tuca Hã? Hein? Na cabana aqui, ó Ó Ó Agora em cima da mesa Lá, Tuca, ó Atrás de comida, ó Não, Tuca Aí não tem nada para ti Quer tomar café também, Tuca? É? Quer tomar café? Tu não vai derrubar Não vai derrubar nada aí O orvalho da manhã Criança Me fala Meu Deus O cantar da brisa O pássaro que canta e trina Me fala Do meu Deus Minha vida Uma canção Ensina A canção Que eu fiz Para meu Deus O 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 Cá, Tuca, vem? Cá? Cá, ó Não morde, não morde, não morde Não tem nada que beliscar aqui